O Conselho Federal de Nutrição, CFN, divulgou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 14 vagas, além de formar cadastro reserva com candidatos de nível médio e superior. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 17 de novembro de 2024. Para os cargos de nível superior também haverá prova discursiva e análise de títulos e de experiência profissional. Obrigado.